Olá pessoal tudo bem com vocês gente hoje eu vou trazer essa dica aqui para vocês de como fazer a base glicerinada para sabonete né para esses aqui sabonete em barra olha só que base mais linda gente como que ela é transparente muito boa mesmo e é uma economia muito grande mesmo gente vocês vão ver aqui que nós não vamos gastar quase nada para fazer aí um quilo e 300 de barra dessa barra glicerinada aí e dá para vocês fazer sabonete e outras coisas porém gente é no final do vídeo eu vou dar dica como você fazer esse sabonete com as medidas certas de usar e também como pintar eles tá bom então se você já está gostando deste vídeo deixa um like aí para o canal se você não é inscrito se inscreva para você que tá chegando aí agora o meu abraço meu carinho seja muito bem-vindos e para você que já me acompanha gente obrigada pelo carinho obrigada pelos comentários amo ler os comentários de todos vocês e olha só como essa barra é linda bora lá fazer é essa que nós vamos fazer hoje tá bom fica comigo até o final se eu merecer o teu like deixa um like para o canal se inscreva e comente aí se você gostou tá bom meus amores então bora lá para fazer a base gente vamos estar usando sabão epi mas você sabe sabe sabão sim esta é uma base sem soda é somente com sabão eu utilizei para fazer este daqui ó que é com óleo vera e também utilizei do outro então os dois dá certo porém você tem que coar para sair esses essas bolinhas azuis e hoje nós vamos fazer com este daqui o comum mesmo viu gente olha esse barra de sabão eu não sei aí é que eu acho que em torno de 15 reais cinco barra né mas sai muito em conta gente porque com duas barras de sabão a base daí um quilo e trezentos a um quilo e quatrocentos de base olha vamos estar ralando ele né ele é fácil de ralar não é muito duro então é rapidinho gente essa essa base é maravilhosa e bem mais em conta do que você fosse comprar aí e aqui eu já ralei os dois sabão vou passar aqui para esta panela olha só gente vamos estar utilizando aqui quatrocentos ml porque estou medindo no copo então quatrocentos ml de açúcar e quinhentos ml de água quente porque água quente porque eu acho que ele dissolve melhor o sabão agora vamos misturar bem para que ele possa dissolver e eu vou colocar aqui no fogareirinho aqui fora mesmo que eu estou fazendo sabonete no final do vídeo vou deixar uma palinha aí fazendo algum pouco aí explicando um pouquinho para vocês tá bom olha se for no fogão a gás gente passa no fogo baixo tá bom para não deixar ele ficar fervendo muito porque é pouca água para base tem que ficar dura no colo adianta você colocar mais água não tá bom senão a base vai ficar mole depois seu sabonete não vai ficar legal vai mexendo sempre até a base ficar assim ó se você achar que ainda tem alguns gruminhos e querer passar na peneira pode passar tá passa só para depois que nós colocar o álcool que ela fica mais líquida ó aqui eu tenho gente álcool 400 ml de álcool de cereal eu vou colocar aqui um álcool 46 se você for utilizar aí o álcool 70 então você você coloque somente 300 ml ou 250 ml tá bom para não ficar muito forte misture bem bom e agora a gente ó vou colocar aqui 50 ml de cloro isso daqui é água sanitária mesmo então Marta mas vai colocar água sanitária no sabonete gente é uma porção muito pequena não vai sair quase nada por sabonete porque só 50 ml tá vendo que deixou a base transparente vai deixar ela mais clarinha e se a gente for ver na água que nós tomamos banho tem mais cloro do que no sabonete que nós vamos utilizar aqui porque isso aqui tá 1,4 kg de barra glicerinada tá bom vamos colocar 100 ml de glicerina aquela que você compra na farmácia misture tudo muito bem não coloque essência na barra assim tá gente porque porque quando você for fazer o seu sabonete ele tá neutro aí você pode colocar a essência que você quiser desta forma você pode fazer com várias fragrâncias né e depois quando você leva para o fogo para derreter a base perde a qualidade da essência por isso não coloque agora agora eu vou por rifar um pouquinho de álcool aqui em cima só para tirar essa essa espuminha e vamos estar colocando em uma vasilha vou estar utilizando aqui esse potinho de sorvete mesmo mas você coloca aí naquilo que você achar melhor hoje tá colocando aqui dentro quero mandar um grande abraço para janete de melo hoje a net minha linda grande abraço para você minha querida para todos vocês gente vou deixar de hoje para amanhã sempre faça tardezinha e deixa descansando até no outro dia para ela ficar bem firme tá bom e já volto e bem gente aqui já está nossa base ela ficou assim em cima porque eu dei uma mexidinha nela não tava bem dura olha aqui então nós temos um quilo e quatrocentos de base glicerinada e olha que coisa linda bem firme mesmo viu gente vale muito a pena fazer esta daqui eu já tinha feito essa que eu fiz com aquele outro sabão para guardar você enrole ela num papel seda ou um papel manteiga e só uns dois dias depois você pode enrolar ela nos sacos plásticos tá para guardar tem que guardar no saco plástico enrolado e aí no papel seda e aqui está a nossa base vou cortar um pedacinho gente vocês vão ver que base mais linda dá até gosto de trabalhar com essa base e ela derrete muito melhor do que a outra que a gente compra dá menos trabalho para fazer o sabonete olha vou cortar aqui um pedacinho para vocês ver a gente aqui tem uns coisinha pretinho mas é do açúcar né ó então eu vou tirar esse pretinho aqui ó é do açúcar olha só para vocês verem gente tá vendo olha que transparente que ela fica fica maravilhosa vou cortar aqui um pedacinho e aí ó olha isso que linda você pode fazer aí você pode fazer até para vender essas bases gente que dá dinheiro tá bom por causa que são muito econômica olha que linda que fica vou cortar um pedaço dessa outra que essa outra aqui gente ó eu fiz já tem uns 10 dias que eu fiz ela tá bem durinha coloquei aqui no pouquinho rapidinho mas ela tem firme olha que transparente e que linda que ela tá isso aqui eu fiz com aquele outro sabão de óleo vera tá bom então é isso gente super maravilhosa se você gostou dessa base deixa um like para o canal mas não para aqui não vou ensinar aí uma palinha para vocês de como fazer o sabonete olha só gente para você ver como que ela é transparente dá até para ver o vidro aqui eu piquei 200 gramas de base vou pôr no fogareiro aqui fora mas se você for utilizar o teu fogão faça no fogo baixo ou coloque uma outra alguma coisa aí uma tampa né para que você possa colocar a panela em cima e se você quiser pode fazer naquelas panelas esmaltadas também eu prefiro nessa daqui mesmo aqui eu tenho essas forminhas de silicone e vou colocar aqui você quer uma tinta aquele você quer aquele pozinho para fazer base tá pode me casca esse nome dele e vou colocar um pozinho aqui apesar que essa cor é bem fraquinha como eu vou estar colocando aqui essência de lavanda gente quando tá derretendo lá o sabonete eu tô fazendo isso mas você pode colocar alguma outra cor que fica mais forte no final vou mostrar para vocês mais outro sabonete tô fazendo aqui o lacinho desse coração que tem umas rosinha em cima muito linda essa forma eu comprei na casa onde vende produtos para fazer sabonete mesmo acho que armazém da jula e maringá olha aqui mexa bem para que se dissolva por completo quando se dissolver ali você pode desligar o fogo tá gente pode ver que o fogo ali eu já desliguei o fogareiro agora eu vou estar colocando aqui 30 ml de brancol como é eu quero fazer ele mais claro eu vou estar utilizando o brancol mas você pode estar utilizando aí o pigmento para sabonete da cor que você quiser tá bom ou seja o corante coloquei aqui 10 ml de essência de lavanda porque esse daqui gente é aquele sabonete decorativo se você for fazer para tomar banho então você vai utilizar aqui extratos de ervas ou de alecrim alguma coisa assim e também óleos essenciais como este daqui óleo de agar você pode colocar óleo de abacate ou o que você preferir e também para espumar você tem que colocar o shampoo pode colocar 20 ml de shampoo ou de laurel tá bom prontinho mexe bem tem que mexer muito bem depois que você coloca a essência pelo menos um minutinho ou dois tá bom e agora vamos transferir para as forninhas e o que fácil que é a gente e agora você vai deixar aqui se tiver frio vai umas duas horas horas já tá bom para tirar mas se tiver muito calor aí vareia de quatro a seis horas tá gente depende do tempo aqui já está pronto né passei no rapidinho aí para vocês olha que coisa mais linda tá vendo gente essa forma é boa que era super prática para tirar apesar que a linha da rosa é até rasgou mas eu colei com super bonde vocês viu aqui essa cor que eu ponho é bem fraquinha mas depois eu vou ensinar vocês como pintar ele depois de seco olha que lindo você quer uma rosa mas a forma você pode fazer qualquer forma até aquelas que você compra lá nas casas de embalagem mesmo isso aí vai do teu gosto e essas formas também encontra na internet tá só vocês procurar aí na internet formas para sabonete que vocês encontram essas de silicone fiz aqui uns pequenininhos também e agora vamos pintar gente olha que lindo gente é maravilhoso não é vocês viram aqui ó bem branquinha que a última que eu fiz para pintar elas você tem que deixar pelo menos de um dia para o outro ela arejando assim tomando um arzinho para ela poder pegar bem a tinta tá bom aqui está utilizei aquela uma de lavanda e um rosê ó é esse daqui que eu uso tá gente ó este rosê é um pigmento próprio para sabonete que é o mesmo que faz maquiagem coloquei aqui um neulinho amarelo olha que bonitinha que ficou porque é de lavanda essa daqui para ficar diferenciada das outras também pode fazer com cheirinho de maracujá de vanilha gente aí vocês fazem aqueles que você mais gosta pode pôr uma caixinha aqui eu não comprei as embalagens ainda coloquei nessa caixinha aqui só para mostrar para vocês mas ainda não comprei as embalagens aqui vai ser lembrancinha para igreja tá gente aqui eu tô colocando esse translúcido que é um pózinho bem transparente só para dar esse brilho ali ó que fica futa cor né fica lindo olha só que gracinha ficou maravilhoso então é isso gente o vídeo de hoje vai terminando por aqui eu espero que vocês tenham gostado meus amores se você gostou deixa um like para mim comenta aí tá bom ó beijo no seu coração espero que este vídeo ajude você ganhar um dinheirinho aí tá bom até amanhã no próximo vídeo fiquem todos com Deus e que Deus abençoe poderosamente você e a sua família